Resolução de questões do Enem e de outros concursos. Eu sou o professor Sérgio Pantoja, do Departamento de Matemática do IFMA, Campus Monte Castelo. Questão 1. A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico. Então, eu tenho um histograma, onde eu tenho no eixo X, eu tenho as idades, e no eixo Y eu tenho o número de alunos. Só para a gente entender melhor, o que está dizendo o seguinte, para a idade de 16 anos, eu vejo a altura do histograma, do retângulo aqui, então eu tenho 10 alunos. Para a idade de 17 anos, eu tenho 23 alunos. E aí vai, para a idade de 20 anos, eu tenho 2 alunos. Isso é muito comum, enquanto esse histograma, das colunas do centro serem mais altas. É o normal na vida cotidiana, na natureza, vamos dizer assim. Então, qual dos alternativos representam a média das idades? A média das idades, quando ele quer saber a média das idades, ele quer saber a média aritmética. Então, traduzindo, simplificando, eu quero, o que ele está querendo, é a média das idades, a média aritmética deste histograma. Eu vou dar as opções aqui, já marquei a resposta correta, que no caso é 17 anos e 5 meses, e nós vamos atrás dela. Eu vou pegar, o que eu tenho que fazer quando aparecer um histograma? E eu quiser calcular uma mediana, uma moda, uma moda talvez eu não precise nem colocar em tabela. Mas, no caso aqui, uma média aritmética, é necessário eu colocar aqui na tabela para achar, entendeu? Então, nós vamos colocar isso aqui em forma de distribuição de frequência, onde eu vou ter o eixo x, que são as idades, e o eixo y, que são... Bom, dando continuidade aqui na questão 1, nós transformamos aqui em tabela, tá? Onde, conforme foi falado, o eixo x corresponde às idades, o eixo y corresponde ao número de alunos. Eu fazendo, na última linha, eu faço na tabela, eu faço o somatório. Então, eu observo que no número de alunos, o número de alunos ficou um total de 60, 60 alunos. Esse é o famoso n da tabela, o número de elementos da tabela. Se alguém perguntar qual o número de elementos desta tabela, é 60. E aí, eu pego a terceira coluna, que é f, f, i, x, i, que é um produto entre as duas primeiras. Eu preciso desse produto, porque, na verdade, eu preciso de saber essas áreas. Eu preciso, na realidade, para a fórmula que eu vou já mostrar para vocês, eu preciso desse somatório aqui, desse 1046, eu preciso desse somatório dessas áreas. As áreas, quando eu falo, porque é o produto de x vezes y. Se você for observar lá, no retângulo lá, nos retângulos, você observa que são a área de cada retângulo. Eu apresento para vocês a forma da média aritmética, que é o somatório de f e x dividido por n, onde o valor de n, conforme eu tinha falado, o n é o número de elementos da tabela, que eu falei, que é 60, que corresponde ao somatório de f e x, j de f i. Está aqui a segunda coluna, você vê lá em cima o número de alunos, é a mesma coisa que colocar também só f e, que é a quantidade. Então, aplicando na fórmula, nós vamos ter o somatório de f e x dividido por n. Então, nós vamos ter o quê? 1046 dividido por 60. Então, é aqui o somatório total da terceira coluna, dividido pelo somatório total da segunda coluna. Então, na última linha, você vê estes dois valores, na última linha da tabela. Dividindo esse valor, nós vamos encontrar 17,43, só para lembrar que lá a resposta está dada em anos, em ano e meses. Então, nós temos aqui 17 anos, mas temos uma fração de ano que é 0,43 de ano. Para eu transformar para mês, eu pego 0,43 e multiplico por 12. E eu vou ter o resultado em meses. Fazendo a multiplicação, nós temos 5 meses, 5,16 meses. Então, nesse caso, nós vamos olhar na resposta lá. A nossa resposta é 17 anos e 5 meses, que nesse caso seria a letra C. Segunda questão. Essa é uma questão do Enem. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. Ele está falando bem aí, ele está falando da escolaridade dos jogadores. Então, nós temos aí o fundamental incompleto, fundamental, o médio incompleto, o médio e o superior incompleto. Então, vamos completar aí a pergunta. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... Já coloquei até a resposta aí, que é a letra D, que no caso é 60%. E eu até frisei bem aqui no texto, o que eu quero realmente? Eu quero os jogadores que concluíram... Está aqui em negrito, bem aqui. Que concluíram o ensino médio. Repetindo, eu quero o percentual de jogadores que concluíram o ensino médio. Vamos analisar o gráfico, vamos olhar novamente para o gráfico. Quem conclui o ensino médio... Vamos para frente. Vamos tentar analisar aqui melhor o gráfico. Quem conclui o ensino médio... Inclusive, tem uma pergunta bem aqui. Quantos alunos terminaram o ensino médio? Para eu poder saber, eu sabendo a quantidade, eu acho a porcentagem. Então, a quantidade de alunos, de jogadores que terminaram o ensino médio, é... são... Não sei se você concorda... São aqueles que terminaram o ensino médio e o ensino superior incompleto. Então, nós temos... A quantidade de jogadores que terminaram o ensino médio são 54 e mais os 14, porque os 14 já estão no nível superior, embora não tenham terminado completado. Então, nesse tipo de exercício, eu sempre vou considerar se a pessoa está no nível superior fazendo, é porque ele já terminou o nível médio. Então, vai ser 54 mais 14 jogadores. Então, vamos mais para a frente. Eu vou apresentar para vocês a fórmula de porcentagem, que seria... é uma divisão, onde eu tenho no numerador o total de... é os casos favoráveis, total de casos favoráveis, que eu chamei de F nesse caso. E o N, que eu chamei de... é os casos possíveis, que é o total. Então, eu divido a... eu divido o total de casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Ou casos favoráveis pelos casos possíveis. Então, o que é favorável para mim? É os 54 mais os 14. E o total de casos possíveis são a soma de todos os 5 retângulos total. Então, é 14 mais 16 mais 14 mais 54 mais 14. Bora ver, bora somar. Então, nós temos aí 68 dividido por 112. Como ele quer uma porcentagem, então eu vou ter que dividir e depois multiplicar por 100. Então, nós temos aí 60,7%. E nós vamos ter a nossa resposta, que é a letra B de dados, 60%. E aí, nós terminamos a nossa questão. Terceira questão. Questão do Enem. A tabela abaixo representa, nas diversas regiões do Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, amamentavam seus filhos nos primeiros meses de vida. Aí, apresenta a tabela. Eu vou logo continuar aqui a leitura. Ao engenharia leite materno, a criança adquire de corpos importantes que a defende de doenças típicas da primeira infância. Nesse sentido, a tabela mostra que, em 2005, percentualmente, as crianças brasileiras que estavam mais protegidas dessas doenças eram as da região. E eu botei já marcar a resposta certa, que é norte. Ora, observando a tabela, eu passando o olhar sobre ela, eu observo aqui, na primeira coluna, as cinco regiões. Na segunda coluna, eu observo que é o alentamento até o quarto mês, e na terceira coluna, até o, do nono mês até o ano. Ele dividiu aqui em duas colunas, até o quarto mês, e do nono mês para frente, até o ano. Na segunda coluna, eu observo que o número mais alto que tem é da região norte, que é no 85,7%. E assim, também, eu observo na terceira coluna, também, eu observo que o maior número também está na região norte. Então, na região norte, está disparada. Parece uma questão muito fácil. A gente, olhando à primeira vista, parece uma questão muito fácil. E o detalhe é o seguinte, que ela é uma questão muito fácil, realmente. Eu vou ampliar isso aqui, essa tabela, aqui no outro slide. Continuando a terceira questão, ampliei a tabela, e só vou ter o enunciadozinho, só o que chama a atenção. As crianças brasileiras, que estavam mais protegidas das doenças da primeira infância, qual é a região, aqui eu destaquei bem, ampliei a tabela, destaquei aqui a região norte, só para verificarmos que realmente são os maiores valores. O comentário tem aqui embaixo, a região norte tem as porcentagens mais altas em ambas as colunas. Então, essa é uma questão super fácil. A única coisa que eu posso dizer para os alunos é que não tenha medo de questão fácil, porque, às vezes, o aluno lê, observa que a resposta é norte e fica lendo a questão, mas, às vezes, tentando achar coisa que não vai encontrar. A questão realmente é simples, passe para outra. Então, queridos alunos, ok, vamos para outra questão. Lembrando que a resposta aqui é a região norte. Quarta questão. Questão do Enem. Antes de uma eleição para prefeito, certo instituto realizou uma pesquisa em que foi consultado um número significativo de eleitores, dos quais 36% responderam que iriam votar no candidato X. 33% no candidato Y e 31% no candidato Z. A margem de erro estimada para cada um desses valores é de 3% para mais ou para menos. Os técnicos do instituto concluíram que, se confirmado a pesquisa, aí vêm as respostas. Eu vou ler todas as respostas que vocês vão observar, que dá uma confusão danada, mas eu vou ler. Levo a resposta. Letra A. Apenas o candidato Y poderia vencer e, nesse caso, teria 39% do total de votos. Letra B. Apenas o candidato X e Y teriam chance de vencer. Letra C. O candidato Y poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre X. Letra D, que vai ser a resposta correta. Depois nós vamos ver por quê. O candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1% sobre X. Letra E. O candidato Z poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre Y. Bom, aluno, lê uma questão dessa e fica totalmente maratinado. Você precisa fazer... Qual é a dica aí? Você precisa fazer um desenho. Você precisa rabiscar. Pegue o seu lápis, o seu papel, você vai rabiscar. Como que você vai associar? Porque você tem um valor para o candidato X, que é 36%. Você tem um valor para o candidato Y, que é 33%. E um valor para o candidato Z, que é 31%. E você tem uma margem de erro. A dica que eu dou aqui é você fazer um diagrama de caixas. Essas caixas são os retângulos. Você bota três retângulos. Só que você vai botar um do lado do outro, você bota três retângulos. Mas esses retângulos, eles vão ficar... Vê quem que está. Você vê os valores. Você faz uma graduação de régua no sentido vertical. Você vai colocar quem está mais alto, fica mais para cima. Quem está um pouquinho mais baixo, né? Quem está mais baixo de todos, fica mais embaixo. Então, você faz uma graduação no sentido vertical. Bota os três retângulos. É o que nós vamos ver logo aqui na página seguinte. Questão quatro, continuação. Aqui eu apresento para vocês aquele que eu tinha falado, o diagrama de caixa. Onde eu represento aqui em colorido, para facilitar a visualização, para explicação. Eu apresento uma caixa vermelha, uma laranja e uma amarela. Representando os candidatos X, Y e Z. Observe que essa representação das caixas, elas estão graduadas no sentido vertical. Observe que no centro, lá do candidato X, nós temos 36. Então, nós vamos ter uma... Conforme diz o problema, observe que agora, a margem de erro. A margem de erro é 13% para mais e para menos. Então, vamos voltar à caixa vermelha. A caixa vermelha, se o centro é 36, que foi a intenção de votos, então o candidato X, ele pode variar entre 33 até 39%. Ele pode ter qualquer valor desse no final das eleições. Embora o centro dele, a intenção de votos, seja 36%. Mas com essa margem de erro de 13%, que ela é sempre para cima e para baixo, então ele pode, esse 36, ele pode variar no final das eleições, quando acabar tudo, ele pode estar, ele pode variar entre 33 até 39. Qualquer valor desse, ele pode ficar. É isso que está dizendo essa estatística aí. Então, o que acontece? O candidato Y, ele tem o centro de 33, então ele varia. Ele pode variar entre 30 e 36. A caixa amarela. O candidato Z, ele tem 31% das intenções, então ele pode variar entre 28 e 34. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né? Caixa amarela. Então, se a intenção dele é 31, que é onde eu coloquei o centro, então, menos 31, menos 3, 28, e 31 mais 3, 34, tá? Todos eles foram feitos dessa maneira. Esses são os comentários da apresentação do gráfico de caixas. Agora, nós vamos continuar a questão, tá? Quarta questão. Agora sim, vamos terminar o nosso raciocín dela. Apresento de novo, amplio aqui o gráfico de caixas. Caixa vermelha, caixa laranja, caixa amarela. Simbolo usando os candidatos. X, Y e Z. Vamos ler a letra A. Apenas o candidato X poderia vencer e, nesse caso, teria 39% do total. Apenas o candidato X poderia vencer. Apenas a caixa vermelha poderia vencer. Essa resposta não está certa, porque tanto o Y como o Z poderiam vencer. Porque o X, vamos baixar ele para o valor mínimo. O X poderia ter 33, ok? Vamos baixar também o Y. Sim, isso é só o X que ele está discutindo. Então, eu baixo só o X mesmo. Então, eu vou lá para o 33. Então, nesse caso, quem venceria era o Y. E eu observo, se eu fizesse outra brincadeira aqui, só para... Se eu baixar aqui o X e baixar também o Y, quem vence é o Z. Vamos lá ver a letra B. Apenas os candidatos X e Y teriam chance de vencer. X e Y. Então, são as caixas. Não só ser com as cores. São as caixas vermelha e laranja. Apenas eles dois poderiam vencer? Não, porque o Z, observa, na caixa amarela, ele pode chegar até 34%. Então, observa, se o Z pode chegar até 34% e o X, agora a caixa vermelha, vier para o mínimo, que é 33, o Y, que é caixa laranja, vier para o mínimo, que é 30, o Z vence. Então, essa resposta da letra B não está certa. Apenas os candidatos X e Y teriam chance de vencer. O Z, nesse caso, também tem chance. Então, essa resposta não dá. Letra C. O candidato Y poderia vencer com uma diferença de até 5% sobre X. Vamos associar as cores. Y e X. Então, é laranja e vermelha. Então, laranja e vermelha. Ele está dizendo o quê? Que o candidato Y poderia vencer com uma diferença de 5%. Não, essa resposta não está certa, porque o máximo de Y é 36% e o mínimo de X é 33%. Fazendo a subtração, dá 3%. Então, o máximo é 3% e não 5%, como diz aqui na letra C. Ok? De novo, gente, na letra C. O máximo da caixa laranja é 36% e o mínimo da caixa vermelha é 33%. Subtração é de 3%. Então, significa que o máximo que é a diferença seriam 3% e não 5%, como está dizendo aqui. O candidato Z, letra D de dado, que é a resposta certa. O candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1% sobre X. Vamos associar as cores, Z e X. Então, Z é amarelo e X é vermelho. Então, vamos trabalhar com vermelho e amarelo. Então, apenas o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1%. Ora, essa resposta está certa, porque vamos pegar a caixa amarela. A caixa amarela pode chegar ao máximo de 34%. E a caixa vermelha pode chegar ao mínimo de 31%. Essa diferença dá 1%. Então, lendo a letra D, o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 1%. Ok, gente? Bora repetir a letra D? Então, caixa amarela e caixa vermelha. Caixa amarela pode chegar a 34%. Caixa vermelha pode chegar ao mínimo de 33%. Então, essa diferença é de 1%. Então, a resposta certa é a letra D. Mas, nesse caso, nós vamos ler também a letra A. Só falta uma letra, vamos ler. A letra E. A letra D, o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, no máximo, 5% sobre Y. Bora ver as cores? A letra D, o candidato Z, o candidato Z poderia vencer com uma diferença de, até, de 5%. Não, porque o máximo de Z é 34% e o mínimo de Y é 30%. Então, essa diferença dá 4%. Então, essa diferença dá 4%. Repetindo. Caixa amarela, o máximo 34%. Caixa laranja, o mínimo 30%. Essa diferença dá 4%. Então, não chega a, até, 5%, como está dizendo a letra E. Então, a nossa resposta é a letra D de candidato. Observem como o gráfico de caixa nos garante a resposta. Ok? Então, beleza. Quando aparecer uma questão dessa, vocês façam um gráfico de caixa para associar a regra graduada e o cérebro vai trabalhar tranquilamente porque vai visualizar. Vamos para a próxima. Questão 5, também do Enem. As áreas numeradas no gráfico mostram a composição e volume aproximada dos gases na atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais. E aí, nós temos um gráfico onde eu tenho aqui os gases, né? O metano é metano e hidrogênio, vapor de água, amônia, nitrogênio, gás carbônico e oxigênio. Aí, nós temos aqui a composição em porcentagem, no eixo Y e no eixo X, o tempo. Agora, continuando a leitura da questão. No que se refere à composição e volume da atmosfera terrestre, há 2,5 bilhões de anos, pode-se afirmar que o volume de oxigênio, em valores percentuais, era de aproximadamente... O que ele quer saber? Pode-se afirmar que o volume de oxigênio, ele quer saber sobre o oxigênio. Se eu olhar lá no gráfico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o oxigênio é o item 6, que é esse que está bem embaixo à direita. Essa área que está bem embaixo à direita. Vamos ver qual foi aqui a sua resposta. A resposta pode ser letra A. 95, 77, 45, 21 ou 5% até a letra E. Então, nós vamos verificar. Como é que eu resolvo uma questão dessa, né? Grande pergunta é essa. Nós vamos analisar. Nós vamos fazer uma proporção mental da questão da proporção de área. Vamos seguindo em frente agora. Continuando a questão 5. Eu ampliei aqui o gráfico. E nós estamos trabalhando na área 6, que ele quer saber sobre a proporção de oxigênio. Eu vou analisar a proporção da área em relação a este retângulo. Nós vamos imaginar que a área... Como é que eu vou imaginar? A área do retângulo total é 100%. E eu faço uma coisa mental. Eu escrevi alguma coisa aqui, olha. A área do total do retângulo vai corresponder a 100%. Foi o que eu acabei de falar. Aí eu coloco mais o seguinte. Aí a pergunta realmente é essa. Qual a proporção da área 6? Proporção da área 6. A área 6 está aqui na parte de baixo. Está à direita. Qual é a proporção? Ora, o que nós vamos fazer? Que é a proporção... Que é a proporção do volume de oxigênio. O que nós vamos imaginar? Se eu pegar essa caixa, que é 100%, e dividi-la ao meio, em qualquer sentido vertical ou horizontal, vamos imaginar um sentido vertical. Então eu vou ter 50% para cada lado. Ora, essa área 6 é muito menor do que 50%. Se eu pegar e dividir em quatro partes esse retângulo, nós vamos ter cada parte dessa correspondendo a 25%. Eu imaginando isto, a área 6 é muito menor do que 25%. Olha só as respostas que ele colocou. 95%, 75%. Então nós só temos aí a chance de ser a letra D ou a letra E. 21% ou 5%. A resposta a gente está vendo aqui que vai ser 5%. Mas vamos analisar, continuar analisar mais. Ora, se eu dividir, voltando, voltando no raciocínio, se eu dividir mentalmente este retângulo em quatro partes, eu vou ter 25%. E eu percebo que essa área 6 é bem menor do que 25%. Senhores, não tem condição de ser 21%, porque ela é bem menor. Então a resposta é a letra E, que é 5%. E aí está concluído o nosso exercício, a nossa questão. Nossa última questão. Questão 6. Questão também do Enem. As Olimpíadas são uma oportunidade para o congraçamento de um grande número de países, sem discriminação política ou racial. Ainda que seus resultados possam refletir características culturais, socioeconômicas e étnicas. Em 2000, nos Jogos Olímpicos de Sidney, o total de 300 medalhas de ouro conquistadas apresentou a seguinte distribuição entre os 196 países, como mostra o gráfico. Então, qual é a mensagem que eu já posso tirar aí? Que foram 300 medalhas de ouro e 196 países. Então nós temos aqui, lendo o gráfico, nós temos que Estados Unidos conquistou 40 medalhas de ouro, a Rússia 32, a China 28, Austrália 18, o Rússia 16, a Alemanha 13, e os outros países, que ele só bota outros, 171. Então nós estamos falando sobre as medalhas de ouro. Vamos continuar. Dando continuidade à questão 6, nós temos que ampliar um pouquinho mais o gráfico, aí eu vejo que, voltando sobre as medalhas de ouro, nós temos Estados Unidos 40, Rússia 32, China 28, Austrália 16, Alemanha 13, e os outros países, 171 medalhas de ouro. Esses resultados mostram o quê? Continuando a leitura. Na distribuição das medalhas de ouro em 2000, letra A, cada país participante conquistou pelo menos uma. Medalha de ouro, né? Faltou completar. Conquistou pelo menos uma medalha de ouro. Cada país participante conquistou uma. Não se sabe. Por esse gráfico não se sabe isso. Porque aqui, eu tenho 171 outros que conquistaram medalha de ouro. Mas aí não tem garantia que todos, que cada um pegou pelo menos uma. Então essa resposta está descartada. A resposta B, que é até a correta, vamos ver aqui. Cerca de um terço, cerca de um terço foi conquistada por apenas três países. Eu vou ler lá todas as questões. Letra C. Os cinco países mais populosos obtiveram os melhores resultados. Essa questão aí, essa letra C, dá para a gente observar que ela está furada. Porque os cinco países mais populosos, União Soviética, Rússia, até funciona a China, Austrália, Alemanha. Alemanha não é país populoso. Então por aqui você percebe logo que essa letra C não funciona, né? Por aqui pela Alemanha. Vamos ver a letra E. Cerca de um quarto, um quarto foi conquistado pelos Estados Unidos. Nós podemos fazer essa conta. Os Estados Unidos conquistou 40 medalhas. 40 medalhas corresponde a um quarto do total de total de 300 medalhas? Não. 300 medalhas dividido por por 2 dá 150. Dividido por 2 também dá 75. Então um quarto de 300 é 75 medalhas e não 40. Então essa letra E está descartada. Essa letra D também está descartada. A gente só observando aqui a história da Alemanha, sobre o país populoso, né? São os cinco, né? E a resposta B é correta. Vamos analisar mais detalhado. Continuando a questão 6, com relação ao número de 300 medalhas de ouro, eu escrevi o seguinte. Observe no gráfico que os três primeiros países conquistaram. É aquela letra B. Os três primeiros países conquistaram 40 mais 32 mais 28. São 100 medalhas. O que corresponde a um terço do total que é de 300 medalhas. Então 100 medalhas dos três primeiros países conquistaram. 100 é um terço. A letra B está correta. Um pouco de cultura eu vou ter aqui. Só pesquisando. Eu pesquisei e vi os cinco países mais populosos do mundo é China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão. E também pesquisei aqui os cinco países mais desenvolvidos, IDH, que se medem através do IDH. Então é a Noruega, a Suíça, a Irlanda, a Alemanha, Hong Kong e Austrália. Então a nossa questão está resolvida e a letra B é a resposta certa. um terço das medalhas de ouro dos três primeiros países conquistaram. Obrigado e até a próxima.